Olá amigos, quer acompanhar o Vajota Notícias? Eu sou o Fábio Dourado com imagens exclusivas, viu? Só o Vajota Notícias nesse momento aqui, ó, muita chuva pessoal, tempo fechado aqui no Açú de Araras. A gente acabou de postar um vídeo lá no YouTube, ó, Zé Almi, rapaz, agora não dá mais pra atravessar não, viu? Vai compartilhando, irmã Fábia, o negócio tá forte hoje aqui, viu? Muita chuva nesse momento aqui no Açú de Araras, pessoas se arriscam ainda a tomar o banho, ó. Vocês têm ideia como é que tá lá, ó. Vai compartilhando aí, ó, pra você que acompanha nossas redes sociais, vai compartilhando esse vídeo. Sangria do Açú de Araras volta a aumentar nesse momento. Quando a gente passou, já estava em 39, antes de chover, ó, a galerinha tomando uma cerveja aqui no Carneto da Brasa. E a sangria continua aumentando, ó. Olha como é que tá, ó. Pessoas querendo se arriscar ainda, passar ali, ó. O Bodô realmente não sabe pular. E a gente tá mostrando pra vocês aqui ao vivo. Essa imagem, eu não sei como é que tá aí a imagem, mas é muita chuva na nossa região. Mais do Vajota Notícias, olha aí, ó. Pra você que acompanha nossas redes sociais. Forte, pessoal. Chuva forte nesse momento, viu, ó. Rapaz, o Bodôzão ali é um... Oh, tamanho, ó. Então, pessoal, com imagem aqui do Açú de Araras. A gente tá mostrando aí a galera se arriscando. Olha aí, ó. Oh, bichão, ó. Ao vivo, ó. Valdirengue, Pantanal, a verdadeira sereia aqui, ó. E o Carlinho de Olho, ó. Valdirengue e Carlinho de Olho ali lá. Valdirengue, Pantanal. Alve, Marinho. Valdirengue, Pantanal, a verdadeira sereia aqui do Açú de Araras.